O Pedro sempre adorou cantar e agora tem um motivo a mais para soltar a voz. Ele é uma das 30 crianças que fazem aulas de canto no núcleo educacional Antonieta Chaves, Sintra Gordinho, no bairro Novo Horizonte. Quando você chegou em casa semana passada contente com a aula, sua mãe e seu pai falaram o que? Ela falou para mim, eu sabia que você ia gostar da aula de coral, aí ela contou que ela nem esperou a moça falar que ela já me colocou no coral. E meu pai ficou super feliz que eu tinha gostado da aula. Como o Pedro, essas crianças estão encontrando na música um estímulo cultural. Todas moram no Novo Horizonte e tem entre 7 e 10 anos. Em 2019, o projeto Dons e Tons, coral cênico infantil, passou a ser desenvolvido nesse núcleo educacional, a partir de uma parceria entre a Escola de Música de Jundiaí e a Fundação Antônio Antonieta Sintra Gordinho, com a Lei de Incentivo à Cultura do Governo do Estado de São Paulo, o PROAC. Segundo Cláudia Férez, da Escola de Música, o projeto é para 10 meses, mas há possibilidade de ter continuidade em outros anos. A música muda o seu humor, ela tem essa capacidade de mudar o seu humor, mas além disso tem todo o trabalho de expressão corporal, de foco, de colaboração, de liderança, você coloca as lideranças ali, aparecem essas lideranças, então é um monte, uma infinidade de coisas que a gente pode trabalhar. Já estão aparecendo vários talentos aqui, muito bonitinho. E nessa aula, as crianças são conduzidas à música em tom lúdico, com brincadeiras e canções que ficam na cabeça. Uma das responsáveis por essa aula animada é a regente Silmara. Nós estamos trabalhando socialização, lateralidade, expressividade, atenção e concentração. Então, em cima toda da aula, a gente vai trabalhando todos esses esquisitos. E a socialização é algo muito importante dentro desse projeto. Cai em terra aquele tabu, o canto coral, paradinho, com a pastinha. A gente vai ter aula de expressão corporal, aula com o coreógrafo, com o diretor de teatro. Então, é um projeto muito completo. Como que canta a vida de bicho? A vida de bicho é mesmo muito boa. O pato nada, a alegria na lagoa. Passarinho voa livre pelo céu no ar. Baleia, mergulha no mar.